Quem é você que não sabe o que diz? Meu Deus do céu, que palpite infeliz Salve Estácio, Salgueiro, Mangueira, Oswaldo, Cruz e Matriz Que sempre sofreram muito bem Que a vila não quer abafar ninguém Só quer mostrar que faz samba também Quem é você que não sabe o que diz? Meu Deus do céu, que palpite infeliz Salve Estácio, Salgueiro, Mangueira, Oswaldo, Cruz e Matriz Que sempre sofreram muito bem Que a vila não quer abafar ninguém Só quer mostrar que faz samba também Fazer poema lá na rua é um brinquedo Ao som do samba dança até o arvoredo Eu já chamei você pra ver Você não viu porque não quis Quem é você que não sabe o que diz? Quem é você que não sabe o que diz? Meu Deus do céu, que palpite infeliz Salve Estácio, Salgueiro, Mangueira, Oswaldo, Cruz e Matriz Que sempre sofreram muito bem Que sempre sofreram muito bem Que a vila não quer abafar ninguém Só quer mostrar que faz samba também Quem é você que não sabe o que diz? Meu Deus do céu, que palpite infeliz Salve Estácio, Salgueiro, Mangueira, Oswaldo, Cruz e Matriz Que sempre sofreram muito bem Que a vila não quer abafar ninguém Só quer mostrar que faz samba também A vila é uma cidade independente Que tira samba mas não quer tirar patente Pra que ligar pra quem não sabe aonde tem o seu nariz? Quem é você que não sabe o que diz? Quem é você que não sabe o que diz? Meu Deus do céu, que palpite infeliz Salve Estácio, Salgueiro, Mangueira, Oswaldo, Cruz e Matriz Que sempre sofreram muito bem Que sempre sofreram muito bem Que a vila não quer abafar ninguém Só quer mostrar que faz samba também Quem é você que não sabe o que diz? Meu Deus do céu, que palpite infeliz Salve Estácio, Salgueiro, Mangueira, Oswaldo, Cruz e Matriz Que sempre sofreram muito bem Que a vila não quer abafar ninguém Só quer mostrar que faz samba também Fazer poema lá na vila é um brinquedo Ao som do samba, a dança até o arvoredo Eu já chamei pra você ver Você não viu porque não quis Quem é você que não sabe o que diz? Quem é você que não sabe o que diz? Quem é você que não sabe o que diz? Quem é você que não sabe o que diz